E eu não vou ficar com mais dinheiro. Tony Desk? Nunca nada nem ninguém. Eles querem que eu desista, mesmo sem ter começado. Eu vou em frente para mais uma conquista, não serei derrotado. Toma olhar de lado. Não sou torre de Pisa. Por mais que o remato saia ao lado, eu vou chutar à baliza. Quanto maior a montanha, com mais garra, a escal. E quanto mais falarem de mim, com mais silêncio, a escal. Tem andada de estal, mas o dia detona Eu ando às voltas na vida, neste movimento da etona Virando sempre ao mesmo lado, com o objetivo traçado e foco Passado, venho acompanhado, futuro, me desloco Se não mudo a direção do vento, ajusto as minhas velas Se a inveja apagar, eu volto a acendê-las A fénix renasce e a minha esperança não morre Minha pessoa não anda atrás do sonho, atrás do sonho corre Devagar se vai ao longe e por mais que eu não tenha pressa Quem espera sempre alcança e para a mudança a minha escrita se expressa Porque eu atrás num sonho sigo Se eles conseguiram, eu também consigo Se eles conseguiram, tu também consegues Longa a caminhada, mas não é distância que dita Não é o Deus em que se reza, é aquilo em que se acredita Um desejo que morre, uma alma que o ressuscita Um sentimento deixado na mensagem, na escrita, um corpo preso Numa mente em liberdade, amadurece com a experiência E não com a idade, em frente corro Eu motivado corro atrás, em frente de frente coisas boas ou coisas más Posso não estar preparado para o inesperado Mas mantenho no meu caminho, sempre bem concentrado Focado na minha meta, para ela me dirijo Se não estiver na direção certa, a minha trajeta, eu corrijo É como olhas e vês, como encaras e crês, como reconheces e valorizas O chão que pisas, como as coisas podem ser bem diferentes Quando agarras os teus sonhos com unhas e dentes Atrás de um sonho cigo Se eles conseguiram, eu também consigo Se eles conseguiram, tu também consegues Tony Teske Nunca nada nem ninguém Escola de Factos Tchau 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 Tchau